No alto, Isaac! Olha, pai, que engraçado! Oi! Como é que é, Luiz? Como é que é, Luiz? Isso é que é uma carragem, rapaz! Puta merda, velho! Tá vendido no meio de campo, rapaz! Porra, dá pra agarrar, rapaz! Aí! Tem que ver com o meu primeiro, não, rapaz! Os caras tão bravos aí. Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Ou quero, porque... Posner! Vamos lá! No! Isso! Vamos lá! Segura! Obrigado.